E salve, salve, começando mais um vídeozinho, esse é o canal do Jura, tá piscando, tá gravando, vocês estão a bordo da nova FES 150, esse é o canal do Jura aqui, velho Vamos levar a moto para a primeira revisão de mel, revisão não, é só uma olhada, ela aperta, troca de óleo e vambora E estamos de volta para casa, velho Essa moto é boa demais, cara, é pequitinha, e o que acontece, né, vamos falar baixo aqui Essa moto é muito boa, ela é bem reduzida, a distância entre eixos, porra, é uma maravilha, é reduzida, você entra na curva atacando O consumo dela, cara, cerca de 26, né, e a gente também toca, né, brother A gente estica até quase chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura Estou andando a moto cada vez mais elástica, brother, moto boa A gente está chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura E está chegando lá ao pontinho do Jura A gente está chegando lá ao pontinho do Jura Mais em baixo as rotações É um pedido que vai soltinho com efeito É uma moto maravilhosa 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 É uma moto maravilhosa